Oi gente, eu sou a Milena Aquino, você está no Mia Aquino, que é um canal que compartilha riqueza de livros. O livro de hoje que nós vamos conversar é o livro As 5 Linguagens do Amor. Já ouviu falar? Se não, vem comigo. Se sim, vem ver se eu tô falando. Combina com o que você entendeu? Simbora! Primeiro de tudo, tema central do livro, apresentar para os leitores 5, 5 Linguagens do Amor. É, Milena, o amor não é só ter uma linguagem? Não, o amor tem 5 linguagens segundo o Gary Chapman. Vejam bem, ele dividiu o amor em 5 linguagens e eu vou passar a explicar aqui para vocês. Primeira linguagem, que é a linguagem das palavras. Nessa linguagem, a pessoa se sente amado ou amando quando ela usa palavras agradáveis, muitos adjetivos gostosos de ser ouvido e gostosos de ser falado. Então, esse é o amante da linguagem palavras de afirmação. Tem outro, outro tipo de amante que usa outro tipo de linguagem, que é a linguagem do tempo de qualidade. E o que é o tempo de qualidade, Milena? O tempo de qualidade é aquele momento em que o amante ou o amado, a pessoa que se encaixa nessa linguagem do tempo de qualidade, ela só se sente amado ou amando quando o receptor do seu amor está voltado para ela. É, Milena, não adianta. Eu não me sinto amado. O amante do tempo de qualidade, ele não admite que você pegue um livro e fique olhando para a cara dele. Que você pegue o computador e fique olhando para a cara dele. Que fique no Netflix e olhe para a cara dele. Não, isso não é tempo de qualidade. Segundo autor, o tempo de qualidade é se dedicar ao amante de todo. Ou receber do amante essa dedicação total. Terceira, ou letra C, que é a linguagem do amor presentes. É, o amante, a pessoa que usa essa linguagem do amor, ela oferece presentes e só se sente amado recebendo presentes. É, exatamente. Eu também não sabia dessa aí não, ó. Nunca nem ouvi falar. Mas existe esse tipo de pessoa que só se sente amado recebendo presentes ou que é amante quando oferece presente a alguém. Sim. Letra D, atos de serviço. Muito bem, como é o atos de serviço? Essa linguagem dos atos de serviço é muito curiosa. Olha só. O amante dessa linguagem, ele oferece o seu amor em atos de serviço ao seu amado. A sua amada. Ou ele só se sente amado, só se sente amado, quando ela recebe atos de serviço. E como é esse ato de serviço? É, eu sou amante. Aí eu digo assim, pro meu amor, olha, deixei a casa limpinha pra você. Aí ele vira e fala assim, nossa, muito obrigada. Ele não dá importância, entendeu? Porque pode não ser a linguagem dele. Aí ele ou ela só vai se sentir amada se ela receber um ato de serviço. Tipo, chegou em casa e aí ele ou ela fala assim, limpei a casa todinha, amor. Entendeu? Entendeu? Vai vendo aí na sua cabeça. Muito bem. E a última é a linguagem do toque físico. O que é o toque físico? Lembra da primeira letra A, que era com palavras de afirmação? Pronto. Nessa aqui, a letra E. A forma de amar é a partir do toque físico. A pessoa só oferece amor, predominantemente, não é só, não. Predominantemente, a sua linguagem primária é tocando ou ela se sente amada, ou ele se sente amada recebendo o toque físico. E aí, se identificou com alguma? Fala aí pra mim no chat, Milena. Me identifiquei, caraca, realmente. E me surpreendi com isso. Muito bem. Esse é o tema central do livro. Apresentar que existe esse panorama no amor. Pronto. Agora, quem é o autor? O autor é o Gary Chapman. É um pastor. Sim, é um pastor. Esse livro foi feito em 1992 por esse pastor, que mora nos Estados Unidos, está vivo até hoje. Muito bem. Ele coletou os dados desse livro a partir do seu atendimento no gabinete pastoral. Você que está aqui nesse vídeo não sabe o que é gabinete pastoral, vou te dizer. Gabinete pastoral é o lugar onde, na igreja, no local de reuniões, o pastor se separa para fazer um atendimento agendado a alguém que estiver precisando. Ou não, ele está lá no serviço da igreja e alguém chega e ele leva para o ambiente separado, que é o gabinete. E aí eles vão ter conversas, vão fazer orações, momentos bíblicos. Enfim, eu já vi muito desse tipo de atendimento, porque afinal de contas, todo mundo sabe aqui, eu venho declarando sempre que minha raiz é evangélica, cristã, protestante. E lá eu vi isso acontecendo. Então, gente, ó, nesse livro, o cara formou a sua base, a sua teoria, a partir do atendimento de casos diversos da sua igreja. E foi coletando durante tempos e tempos, tempos e tempos, até ser um dos livros muito, muito vendidos pelo mundo. Mas eu só conheci hoje, março de 2021. Muito bem. Agora vamos para a curiosidade sobre o livro. Curiosidade. Sim. O que eu achei mais curioso desse livro é o seguinte. Presta atenção. Eu não falei que foi um pastor que fez. Muito bem. Foi um pastor que fez, sim, esse livro. Mas ele não fica usando a Bíblia toda hora. Então, se você gostou do tema do livro, se você gostou do tema do livro, mas falou assim, nossa, Milena, quando você falou que era pastor, eu perdi o tesão. Então, mas volta. Volta teu tesão. Volta. Ele, vou te dar um motivo para você voltar. Ele não fica usando o esqueleto bíblico na sua teoria. Um único lugar do livro, que eu vou mostrar para vocês agora, que ele faz isso. Então, se você se interessou pelo tema, mas se travou quando eu disse que o cara era pastor, vai em frente. Vai em frente. Olha, eu vou mostrar para vocês. Está aqui na página 161. A referência que ele usa. Lucas 6, 26 a 28. Esse é o único lugar do livro. O único lugar do livro. Que ele faz menção a um texto bíblico. Então, vai. 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 Se encoraja. Se encoraja. Eu estou te encorajando a ler esse livro. Você vai ver coisas. Você vai entender muito mais seus relacionamentos. Olha, não se limite a achar que esse livro é só para quem é casado. Ele serve para qualquer relacionamento. Qualquer um. Inclusive, o Guy Shevman tem outras versões desse mesmo tema para outros grupos. Mas por esse, você já pode tirar. Eu estou tirando. E vamos para o quarto tópico daqueles que eu sempre falo para explicar um livro para vocês. A prática. Gente, olha só. Veja bem. Se você for lá no primeiro vídeo do meu canal, eu estou falando lá que eu não quero ter obesidade mental. Não quero ter obesidade mental. E eu explico lá. Vou deixar ele aqui no caixa para vocês. Eu explico lá o que é obesidade mental. Então, porque para mim é valioso a prática. Então, quando eu li esse livro, eu tenho que começar a praticar. De posse desse conhecimento que eu obtive no livro, eu comecei a me autoanalisar. Fiz o teste que ele propõe, porque ele tem um teste, por isso que ele divide em A, B, C, D, E, porque ele vai usar isso no teste. Acho que são 30 questões e, no final, você sabe qual é a sua linguagem predominante e a minha deu tempo de qualidade. Então, eu decidi que, a partir dessa leitura, eu vou viver isso. Como eu defini em mim, a partir do teste, eu vi que é nítido essa história do tempo de qualidade. Eu quero andar por isso. Porque eu fico exigindo das pessoas que me deem tempo de qualidade. E não é assim a vida. Eu sou assim, a minha essência é assim, eu gosto disso, eu não posso exigir do outro. Então, essa é a prática. Eu quero fazer isso, cada vez mais, cada vez mais. Porque o outro tem outra forma de amar. O outro tem outra forma de amar. É simples assim e ponto. E isso serve para qualquer lugar. Rapaz, essa história é fantástica. Serve para qualquer lugar. Onde você estiver, com quem você estiver. Olha, se a sua forma é uma, você tendo ciência de que existem outras formas, você fica mais compreensível. Eu comecei a ficar mais compreensível. E na minha cabeça eu já falo, caraca, se essa pessoa não me, não se foca ao falar comigo em mim, ela fica olhando para o mundo, olhando para outras coisas, tá, beleza. Isso não é falta de respeito, é o jeito dela. E aí, eu vou relaxando, relaxando, relaxando. E entendendo, entendendo o processo. Porque cada um ama de uma forma diferente. Pelo menos cinco, segundo a teoria deste autor fantástico que eu achei. Então, beijo da minha beleza negra para vocês. Eu gostei demais de fazer esse vídeo. Também fiz um podcast que eu vou deixar aí na descrição para vocês. se embora, gente, se lançar em um conhecimento, em aprender um conhecimento e fazer o nosso julgamento sobre ele. Se serve ou não para a nossa vida. Beijo da minha beleza negra para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.